Quando as dores dessa vida virem te afrontar Quando o medo de vencer a morte aproximar Quando a escuridão quiser tomar a sua luz É só clamar pelo nome de Jesus Quando a força de vencer o mal se enfraquecer E as armas que você possui perderem seu poder Quando os ombros seus não suportarem mais levar a cruz É só clamar pelo nome de Jesus Ele ainda é o mesmo que transforma água em vinho Que ainda cura dez leprosos pelo seu caminho É aquele que visita a casa de Zaqueu Ressuscita alguém com quatro dias que morreu Ele sabe dar descanso pra quem tá cansado Sabe retirar o fardo que está pesado Ele sabe como te ajudar a levar a cruz Basta só clamar o nome de Jesus É só clamar É só clamar Pelo nome de Jesus Quando a força de vencer o mal se enfraquecer E as armas que você possui E as armas que você possui perderem seu poder Quando os ombros seus não suportarem mais levar a cruz É só clamar pelo nome de Jesus Ele ainda é o mesmo que transforma água em vinho Que ainda cura dez leprosos pelo seu caminho É aquele que visita a casa de Zaqueu Ressuscita alguém com quatro dias que morreu Ressuscita alguém com quatro dias que morreu Ele sabe dar descanso pra quem tá cansado Sabe retirar o fardo que está pesado Ele sabe como te ajudar a levar a cruz Basta só clamar o nome de Jesus Ele ainda é o mesmo que transforma água em vinho Que ainda cura dez leprosos pelo seu caminho É aquele que visita a casa de Zaqueu Ressuscita alguém com quatro dias que morreu Ele sabe dar descanso pra quem tá cansado Sabe retirar o fardo que está pesado Ele sabe como te ajudar a levar a cruz Basta só clamar o nome de Jesus É só clamar É só clamar Pelo nome de Jesus É só clamar É só clamar É só clamar Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus